Não entendo mais nada, véi. Que que tá acontecendo? Olha só, a Rockstar revelou o espaço livre necessário para as suas versões, blá blá blá, enfim. Vocês sabem que eu trouxe aqui no canal que o jogo precisava aí de 88 gigas, né? Pelo que tava divulgado na própria live, na própria Sony, na própria PSN, no caso. E agora aí, a Rockstar revelou o espaço livre, cara, é... 149! Como assim, véi? Como assim, véi? Tão trolando nós. Mano, 149 gigas pra versão de PS4. Pra versão digital no PS4. Lembrando que o link aqui da matéria tá na descrição, tá certo? Tô pegando lá no site da IGN. E caso você queira comprar o jogo barato de PlayStation 4 e de Xbox One, que é inclusive onde eu vou pegar o meu, vou pegar o meu de Xbox One, tem que tá aqui na descrição da loja aí, Individual Games, beleza? Baratão. E ó, a Rockstar revelou o espaço livre necessário para cada uma das suas versões de Red Dead Redemption 2 no PS4 e no Xbox One. Impressionantemente, a versão digital do console da Sony precisa de 99 gigas livre e outros 50 adicionais para o processo de instalação. Meu Deus! Confira as especificações de cada console por método de instalação na lista abaixo. Vamos dar uma olhada. Instalação por disco. 99 no Play e 107 no Xbox. Mídia digital. Mano, a mídia digital no PS4, você vai precisar de 99 gigas de espaço livre, mais 50 gigas adicionais para o processo de instalação. Que absurdo, véi! Aparentemente, isso é só no Play. No Xbox, ó, não precisa, tá? É os mesmos 107 da versão por disco. Cara, o que que tá comando do céu? O download antecipado do conteúdo pode ser realizado a partir do dia 19, 19 de outubro. A partir de amanhã já, véi! É, nóis, moleque. Então, caras, é isso, véi. Absurdamente pesado aí nas plataformas. Mas o que mais impressiona é a versão digital do Play 4, irmão. 149 gigas, cara. Eita! Eita! Vamos ver. Tá bom, né? Vai ser bom do mesmo jeito, cara. Pode ser 20 mil gigas, cara. Eu vou... Mano, se não desse pra eu comprar e instalar, eu comprava até um HD externo só pra jogar, mas eu comprava, mano. Mas é isso. Demorou? Gente, vou ficando por aqui. Vídeo rápido. Só de informação mesmo. E é nóis. Aquele abraço.